E o candidato ao prêmio Puskas, no campeonato esloveno, Nino Kulteiro, Nino Kulteiro, confesso que eu não conheço o jogador. Vamos acompanhar o gol que o rapaz fez. Deixa eu ver o São César dele aí, vamos ver. Gol! Foi bonito o gol, Bruno Prado. Foi bonito. Não tem chance do prêmio Puskas. Ah, tirou feito! Tem chance, né? Ele tirou bem do goleiro, ele puxou pra um lado, deu de letra. Sabe o que parece? Aquele futebol que a gente joga, futebol de salão, né? Que tá meio várzea, aí todo mundo já começa a chutar de letra. Ele dominou a bola ali cara a cara com o goleiro, camisa 10 também. Quase ele erra, hein? Ele chutou um pouco o chão, hein? Foi uma letra meio desengonçada ali. Não foi aquela letra do Ronaldinho Gaúcho, aquela letra perfeita do Romário que cruzava de letra. Eu achei que foi uma letra meio desengonçada ali, não sei vocês. Ele erra.